Eu quero mandar os meus sentimentos à família do seu Manoelzinho, que morreu sábado. É mesmo. O seu Manoelzinho era um cineasta amador lá do Espírito Santo, que eu tive o prazer de conhecer. E eu vou lembrar junto com vocês aqui, quer ver? Foi incrível. Ele passou por aqui em 2005 e ficou famoso. Chegamos no seu Manoelzinho por causa de uma reportagem em Manthenópolis, no Espírito Santo. E ele nos encantou pela ingenuidade, pela verdade. Ele era um servente pedreiro, mas apaixonado pelo cinema. Mesmo sem praticamente nenhum recurso, fez 20 filmes. As histórias sempre inspiradas no faroeste americano. Ele mesmo criava o roteiro. Um amigo punha tudo num caderno, porque ele não sabia escrever. Usava uma velha câmera VHS, dirigia as cenas de bandido e mocinho, mas com muito carinho e paixão. E objetos de cena, eu diria que eram mambembes. Na cidade onde eu passo, os outros me recebam coisa que tá recebendo um ator de Hollywood. E na verdade, tenho nome e fama, mas não tô aí eu mesma, Manoelzinho, de cena. Tudo praticamente, gente, sem dinheiro. O senhor tá ganhando muito dinheiro? Nada. Eu faço isso mais por prazer, não por dinheiro, né? Manuel Loureno da Silva faleceu aos 56 anos, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. A organização do Cine Clube Escapixabas divulgou uma nota dizendo que, mais que um artista, ele era um ser humano incrível e sonhador. Adeus, meu amigo. Red Club. Na vida da gente, a gente tem a oportunidade de conhecer algumas figuras que são fantásticas, né? São. E ao longo desses 19 anos que a gente tá à frente aqui do Mais Você, a gente conheceu muitas pessoas especiais, né? E sem dúvida nenhuma, o seu Manoelzinho foi um deles, né? Foi demais. Não tenho dúvida nenhuma. Um beijo à família do seu Manoelzinho. Eu tenho certeza que ele vai fazer falta em qualquer lugar. Vai. Mas vai alegrar, né? Com esse seu jeito tão simples. Pô, deixou um monte de filme aí, muito bacana. É, muito bom mesmo. Pô, que paixão. Pô, que paixão.